Por todos os sítios onde passei, o selo da UEM e da Escola de Ciências sempre foi super bem recebido, sempre foi reconhecido como tendo excelente qualidade, a maior parte das vezes era já conhecido, não era eu a primeira pessoa a aparecer nessas universidades vindas da UEM. Nem das Escola de Ciências, muitas vezes os sítios já sabiam que isso podia experimentar um nível alto de qualidade dos formandos. Não só porque realmente é uma instituição que tem renome, mas as pessoas que saem também trazem o seu próprio valor, não é? Nunca conheci ninguém que tenha saído da UEM e não fosse um profissional excelente. Sempre que eu tenho uma necessidade de uma consultadoria externa ou de recorrer a alguém externo, muitas vezes socorro-me de spin-offs ligados à Universidade de Minho, de quadros técnicos que foram formados comigo, foram até prechados comigo na Biologia Aplicada e agora estão, enfim, trabalham em empresas, ou fazem estudos de impacto ambiental, ou fazem trabalho de remoção de espécies invasoras, que eu lido eminentemente no meu trabalho quase todos os dias, portanto, e tenho que me socorrer destas ligações, destas parcerias a título pessoal. Se eu conseguimos tê-lo com a Universidade como um todo, extraordinário. Obrigado. 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 Obrigado.